E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, mais um reactzinho E mano, olha só, o título aqui do vídeo, ó Pra... é uma garota lá falando no Redcast, é um corte E o título tá escrito aqui, é... do vídeo que eu achei, né? Pra um homem ficar comigo, ele precisa ganhar pelo menos 20k mensais Aí vai vir gente me perguntar aí, qual é a Raime? Que que virou esse canal agora? Vai ficar assim agora? Tá sem filtro Meu irmão, quem tem filtro é bebedouro Tipo esse daqui que eu acabei de ver aqui, ó Electrolux Purificador de Água, tá? Promoçãozinha, lá da esquenta do Black Friday na Amazon Prime Purificadorzinho, bombadão Vou colocar aí na descrição o link, ó Purificador bombadão, vai tá na descrição, tô falando sério Ué, Raime, mas e os vídeos de ciência, acabou? Não vai fazer mais? Bora pro React, galera Ah, música não, pô Deixa eu ver aqui Redpill zone oficial Daí, rapaziada Faz a pergunta que não quer calar Açalhar o quanto pra ela Verdade, chegou nesse ponto bom pra gente fazer essa pergunta Eu vou ser sincero com você E eu tô gostando da sua sinceridade e transparência E eu quero que você seja assim agora A gente, sempre que as mulheres vêm aqui, a gente pergunta O cara que você se relacionaria A gente pega algumas características Tá bem mudando essa já É, e essa daqui vai ser uma delas Mas a gente vai fazer outras também aproveitando o gancho Tá Então olha só Financeiro A gente fala Valor mínimo que o cara tem que ganhar A gente quer números A gente quer A ambição, não sei o que Mano, número O mínimo que um cara tem que ganhar mensalmente Pra você relacionar com ele Putz, eu vou chutar muito baixo, assim Mas é porque Tem que ter Não, só solta Quinta desconto eu sei que você não vai Não, não é só soltar Quinta desconto eu sei que não tem como Não, eu só tenho que explicar Quinta desconto eu sei que não tem como Se tu ganha 500 reais Não devia nem se relacionar, velho Caramba, mano Na moral, eu acho que eu vivo em outro planeta, velho Não é possível O que que acontece? Antes Só pra ficar o adendo aqui Antes eu buscava muito o cara Que tava muito à frente de mim Antes, tá? E eu tava aqui E falava Como que eu quero ter o cara lá Se eu tô aqui? Né? Eu tenho que tá mais próxima Então já aconteceu muito isso E aí eu comecei a me colocar no lugar Que não Eu estou evoluindo Mas faz mais sentido estar com o cara aqui Que também tá na mesma pegada Porque tá na mesma pegada Então, sei lá Ah, tá Entendeu o que eu quis dizer? Que é E pegada quanto, então? Vamos falar de número Você tá querendo dizer Perto do que você ganha Você tá querendo dizer Ah, cara Pelo menos uns 20 mil, né? 20 mil por mês 20 mil no mínimo Tem que começar por aí, né? Pra viver uma vida de qualidade Boa Gostei dessa piada, velho 20k mensal O título não mentiu não, ué Não era clickbait não Ué, galera Não era clickbait não, ué 20k mensal, hein Porra É, muito engraçado 10, tá bom 10 É, tem que falar real, cara Não, é alto Tem que falar real Porque os caras querem saber Tô brincando Mas eu tava ficando com um cara Né, esse cara que falei Recém, de algum tempo atrás Que foi o último cara Que eu me relacionei Ele ganhava em torno de 10 10 e pouco e tal E tava suave Tipo, ok Sim Tava suave Ele ganhava 10, uma porra Deve gerar GG Tava de boa Tava GG, entendeu? Tava ok, pô Entendeu? 10 pau É, ganhava 10 e pouco E tava ok Só que eu ganhava menos Então eu comecei a ganhar mais E daí vai aumentando a régua Mas você colocaria na mesa Proporcionalmente A esse cara Se houvesse necessidade Se você botasse 20 Se esse cara tivesse 20 Você deveria uns 50 e 50? Se você tivesse Se ele tivesse que botar 10 Você botaria 10 também? Se precisasse, sim Mas eu gostaria que ele botasse mais Você gostaria que ele botasse mais? Essa conversa é... Mano, que papo é esse, velho? Boa Não, é sério Ele diz que conversa é boa A gente tá começando a chegar No Kevin Simmons Ele começa a entrar Nessas perguntas É isso que eu gosto Alguém me avisa o que antes? O Kevin Simmons faleceu Mas ele fazia umas indagações E agora eu tô entendendo Por que ele chegava nesses assuntos Porque muitas mulheres Davam respostas parecidas Beleza Qual a pergunta que ele fazia Que eu vou te fazer? Se você tivesse que dar uma porcentagem Qual porcentagem você estaria disposta A arcar com as responsabilidades financeiras Da casa? 10%? Ah não Tipo, eu falei 50-50 Podia ser 50-50 Mas caso ele fosse mais Seria o que? 10% a mais ele Tipo, alguma coisa bem pequena Não muito diferente 60-40, então vai Pode ser, ou 60-40 60-40 Pô, mas 60-40 Pra quem ganha 20 mil por mês Então, de modo geral Só pra ver se é isso mesmo Você não se importaria Em arcar com 40% Das despesas financeiras da família? Não, tamo juntão Daí seria tamo juntão Entendeu? Tamo juntão É tudo nosso Certo Sei lá, ficaria com um pouquinho a mais Porque é mulher, né? Só por isso Não, entendi Se a mulher quer o cara ganhar mais Eu tô ligado Eu não tô julgando Bom, mulher quer uma mulher Uma mulherão da porra do lado dele Não é pra você investir em si própria, né? Pelo amor de Deus Entendi Você tem que investir o restante em você Em mim Óbvio E o cara não Anda com o genelo furado Camisa, danes Calça jeans rasgada Fala que é estilo Calça jeans rasgada é estilo E tem mais alguma coisa Em conhecimento, em beleza Em tudo isso Pra manter ele o Deixa eu ver se tem mais alguma coisa também A apontar sobre isso Cara, mas 20 pau, velho Não, 20 pau, assim Não, eu chutei alto Eu já tô sonhando alto, entendeu? Eu falei que a última pessoa que me relacionei Tá certo Bota a meta lá A meta Tá errado não Tá errado não Errado sou eu Bota a meta lá no alto mesmo É isso aí E tá Você ganhava 10 10 e pouco 10 e pouco 10 e pouco é 1% dos homens Do Brasil 1%? Você acha que você tá no 1% das mulheres mais bonitas do Brasil? Nossa, sei lá 1% só? Não, como assim? Não, porque se você quer o homem que esteja nos 1% Ah, tá Entendi O que você acha? Essa pergunta sempre vem emendada junto Não E é boa Acho que sim Só pergunta cabulosa Acho que sim 1%? Sempre a gente pode melhorar, né? Óbvio Se eu não tô, eu tô entrando Vou entrar Tá entrando? Eu vou trabalhar pra isso, entendeu? Sim E o que mais? Deixa eu ver Altura Porque também, normalmente, mulheres gostam de homens mais altos Olha Esse cara é o cara da sua vida Você tem quantos de altura? 1... 64 1,64? Pra mulher é até alto pra mulher Mas então, olha só Não, mas tinha, né? Mas é razoável É Olha só, então É o que eu tô dizendo Normalmente, as mulheres querem o cara mais alto Claro É o cara da sua vida, esse daí Altura Homem perfeito Homem perfeito É, o cara que você vai ficar azar e tudo mais Homem perfeito, aí Se for o homem que eu quero Aí tu não me importa com a altura Você não suporta com a altura? Não, eu curto um cara mais médio Mais alto, sim Mas a altura de menos Em questão de que o seu cara é o cara foda Ele pode ser mais baixinho que você Se o cara for da hora, assim Pacote, combo Pode ser Não tem problema na altura Mais baixinho que você No Brasil, o Brasil não bota muito fé Sim, eu já questionei isso É difícil ficar mais baixinho que um 64 Você já ficou com um cara mais baixo que você? Já, tipo Pouca coisa Mas já Mas a maioria foi mais alta Sim, pouco Mas aí a gente vê que na prática Normalmente as mulheres Isso aí, isso é engraçado Eu tô julgando Mas só um comentário Normalmente as mulheres dizem Que elas se relacionariam Com caras baixos Mas se você pergunta Se elas já ficaram Aí você vê que no histórico Às vezes não Às vezes numa situação fria Ela diria que sim Mas se tivesse na ocasião acontecendo Às vezes ela rejeitaria esse cara Entendi Entendi Acontece Tá, e aparência pra você É determinante ou não? O cara Sim É relevante É bem relevante É mais relevante a aparência Ou o dinheiro? Beleza o dinheiro? É Pô, mas a aparência é relativo, cara A aparência é muito relativo, né? É de cada um Eu sei Existe o padrão, né? Tal Mas É relativo Porque assim Você vai ter que escolher Beleza Beleza? Só que o cara não vai ganhar 10 pau Ele vai ganhar 5 Aí vai ficar com o cara bonitão Dos 500 mil reais por mês, tá ligado? Mas ele pode ganhar 10 Não, ele vai ganhar 5 E vai trabalhar Não, cara Você vai morrer Ah não, não Eu quero alguém Amiciou Caraca aí O limite inferior é 5k Cês tão ligado, né? O limite inferior é 5k Tá? A base 4.990 Já era Não, não Não, peraí Vamos entrar de acordo aqui Mas a questão da ambição Ambição dura até a página 3 Porque, tipo, se o cara É sério Depois de uma fase De uma determinada idade E cargo E profissão O cara não vai conseguir Triplicar o salário dele Vamos lá Se o cara ganha grana Ele é inteligente, né? Provavelmente Não é uma regra não, tá? Só pra avisar Gente, se ele não é 171 Essas coisas assim Se for pra conexão do dinheiro Com a inteligência Eu iria pelo dinheiro, então O que vocês acham disso? Bota aí nos comentários Eu quero ler os comentários É esse vídeo aqui Eu vou ler os comentários Bebedouro Bombadão Link na descrição Até o próximo vídeo Tchau